Fala galera, aqui é o Thiago Vinícius, mais conhecido como Crush e estamos iniciando um novo canal de viagens e por enquanto estamos fazendo uns vídeos testes e hoje vou carregar um som, que eu alugo som para festas aqui em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba e vou filmar para vocês um pouco do meu dia a dia no final de semana. Estamos em um lugar bem bonito, com uma chácara bem bonita então vamos lá, vem com a gente! Tchau, tchau! 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 o som de novo, né Vi? E hoje temos um ajudante especial. Nós estamos indo, Vi? Não, eu quero a caixa de som. A caixa de som, nós vamos ter um ajudante hoje, o Vinícius. Né? Vai ajudar o papai hoje? Vai ajudar? Vai. Então vamos lá. Chegamos novamente. Portão fechado.